Hello my friends, aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bitcoin Trade para você comprar bitcoins, inclusive nos finais de semana. Cripto Steel para gravar suas palavras de recuperação no aço. E Cripto BR para comprar suas palavras de One, T, Sequex, Legendas, S e X. Vamos fazer uma live quinta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu vou trazer a imagem aqui para vocês, provavelmente eu vou fazer amanhã. E nos próximos vídeos eu já vou mostrar a imagem da live que vai acontecer, que a gente vai falar, explicar tudo o que está acontecendo com as carteiras, quanto que vão chegar mais, enfim, nossos estoques, os novos sites, tudo. Bom, vencemos. Seu da Visa chama Bitcoin de ouro digital e sugere integração com criptomoedas. Então agora você quer integração com as criptomoedas, né Visa? Não tem jeito. Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois brigam com você e você vence. Bom, essa é uma reportagem do Livecoin e o CEO da Visa chama o Bitcoin de ouro digital e sugere que a empresa pode integrar criptomoedas à sua rede. Agora é fácil, né? Depois nós já passamos todo esse perrengue todo, todos esses anos sendo atacados, humilhados, enfim, ridicularizados por todo mundo, falando que não tem valor. Agora todo mundo vê que o papelzinho colorido, né? Lastreado em honestidade política e não tem valor. Voltando aqui na reportagem. Mais um crítico do Bitcoin e das criptomoedas em geral voltou atrás. Isso aí acontece direto. E passou a admirar a moeda digital. Desta vez foi o CEO da Visa, Alfred Kelly, que durante uma teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 agora, realizada ontem, revelou que a gigante do ramo de pagamentos, ontem que eu estou falando antes de ontem, está interessada em tornar os pagamentos com criptomoedas mais seguros e utilizá-los em larga escala através de sua rede. Mais seguro. Mais seguro com o Bitcoin que não tem como. O número de falas com cartão de crédito é inimaginável. Perto que o Bitcoin é nada, é uma gota no oceano. Então o CEO da Visa, vale lembrar que em 2018, durante uma conferência, declarou que não viu o Bitcoin como sistema de pagamentos. Abre aspas aqui que ele falou. Nós da Visa não processaremos transações baseadas em criptomoedas. Nós só processaremos transações em moedas fiduciárias, ele disse na época. Agora o Kelly se mostrou todo otimista ao falar sobre a futura integração do Bitcoin e outras criptomoedas com a rede de pagamento Visa. Durante sua explicação, ele deixou clara a diferença dos ativos digitais. De acordo com o CEO, alguns ativos estão se destacando como uma reserva de valor e outros estão sendo utilizados como moeda. Para ele, o Bitcoin tem atraído muita atenção devido à semelhança com o ouro. E nos últimos meses, a criptomoeda tem sido vista cada vez mais como uma reserva de valor. Ele explicou que a Visa tem visualizado as criptomoedas sobre dois aspectos. Aquelas que se comparam aos ativos, como o Bitcoin, apontado por ele mesmo como um ouro digital, mas também aquelas criptomoedas que são apoiadas por moedas fiduciárias, se referindo às stablecoins. E as moedas digitais emitidas por bancos centrais, CBDCs. De acordo com o Kelly, essa segunda categoria seria uma inovação emergente em pagamentos que pode ter o potencial de ser usada para negociações no mundo todo. Integração com criptomoedas. Ele também falou da possibilidade de a gigante de pagamentos utilizar as próprias criptomoedas como forma de pagamento sem precisar converter as criptomoedas em moedas fiduciárias. Ou seja, quer fazer diretamente. Abre aspas, o que ele falou? Nem é preciso dizer que na medida que a moeda digital específica se torna meio de negociação reconhecido, não há razão para não adicioná-las à nossa rede, já suportada a mais de 160 moedas hoje. Kelly também disse que as moedas digitais têm potencial de alcançar o número maior de pessoas em qualquer lugar do mundo. Sendo assim, a Visa quer ajudar a moldar e apoiar o papel de desempenho no futuro do dinheiro. A Visa atualmente tem mais de 61 milhões de usuários conectados à sua rede e pode criar programa que lhes dará acesso a criptomoedas utilizando a rede de pagamentos da empresa. É só uma questão de tempo até que as criptomoedas sejam agregadas e utilizadas no mundo todo através da rede Visa. Então, vencemos finalmente essa etapa. A Visa já se tornou pró-cripto. Então, claro, depois que estamos vencendo, né? Bitcoin joint, Bitcoin force, aí é fácil. Quando você está no time vencedor, aí é fácil. Depois de todos os obstáculos, todas as barreiras que o Bitcoin já passou, que as criptomoedas vêm passando até hoje, claro, os governos não vão tentar barrar, né? Com a Visa é mais uma forma de controle, porque os governos controlam, tá? Todos os dados que passam pela Visa passam pelo Banco Central, tá? As criptomoedas não foram feitas dessa forma, foram feitas para não ser fiscalizadas por bancos centrais. Porém, isso aí vai dar um impulso maior para as pessoas que têm medo de investir em criptomoedas. E também, né, porque as criptomoedas são livres e qualquer pessoa com o telefone celular pode começar a utilizar a criptomoedas agora, no mesmo instante. Não precisa de um banco, de um cartão de crédito. Tenta você pedir um cartão de crédito sem ter histórico nenhum. Tem um amigo meu que recebeu uma herança, mas ele não tem histórico nenhum. Cara, eles só querem que você faça uma aplicação para você, para eles te dar o cartão de crédito. Não existe isso, nunca ouvi falar disso. Os bancos estão na era passada, agora tem os bancos digitais. Enfim, criptomoedas vieram para democratizar qualquer pessoa com o telefone poder utilizar a rede. Não ser só os privilegiados, também os desbancarizados. Você não precisa de uma conta em banco nem nada, você só precisa de um P2P para te vender, uma corretora, se você quiser comprar uma corretora, e que o P2P te envia a criptomoeda que você quiser. Claro, eles vão primeiro fazer com stablecoins, é uma forma do governo regular, mas mais para frente, quem quiser comprar criptomoeda, igual foi o PayPal. O PayPal está indo aos poucos, vendo assim, ah, regulação, não, mas isso aí já deu um pump no Bitcoin. E daqui para frente, to the moon, só a lua. Eu falo, é fácil, né? Você prever depois que o negócio está pronto, depois que já passamos todos os perrengues, aí todo mundo quer, né? Só os governos que não vão gostar disso. Quer dizer, vão gostar da Visa integrando, porque vai ter um certo controle. Mas não quando você está utilizando diretamente. Minhas transações, ninguém sabe das minhas transações. Eu faço, que eu deixo de fazer, que eu recebo, o governo nenhum vai saber de criptomoedas, de criptomoedas para criptomoedas. Igual eu falei lá, né? Para utilizar um novo endereço, então é praticamente impossível rastrear essa criptomoedação. Claro, né? Eu não faço nada de ilegal, né? Se eu fizesse alguma coisa ilegal, óbvio, né? Que ia ter uma investigação, tudo. Mas não ia conseguir pegar minhas moedas, porque estão numa carteira segura e eu tenho todos os passos de segurança. Ninguém consegue, a não ser eu. Voltando, os governos vão tentar barrar de alguma forma, mas já viram. Cara, quem tem um pouquinho de cérebro já viu que não tem como barrar as criptomoedas. É impossível você. Parece a medusa. Você corta uma ca... Medusa ou não? Esqueci aquele ser mítico lá que você cortava uma cabeça, aparecia a outra. É assim com as redes descentralizadas. Redes centralizadas você pode processar, tem um agente por trás, você consegue interferir, bloquear, tudo. Agora, descentralizada não. Viu os torrents? Torrents até hoje está aí, cara. Você baixa o que você quiser. É muito utilizado para filmes normais e filmes, né? XXX, mas para programas, né? Eu não indico muito. Indico muito, com muito cuidado, porque tem bastante vírus. Mas para filmes, normais, eles tentam processar, mas vai processar milhões. Ele pega um, dois casos de exemplos e pronto. E aqui no Brasil, nem vai preso por dívida, né? Claro, se você lançar um site pirata, aí se você está contribuindo com a pirataria, teoricamente, a polícia poderia ir atrás de você. Mas o torrent, que se, o protocolo, como é feito, o torrent, que é igual, praticamente igual das criptomoedas, que são através de, né? As criptomoedas são nossas e nos torrents são seeds, são sementes, né? Que são as pessoas que estão espalhando as partes do arquivo. O Bitcoin são um monte de pessoas rodando nós no mundo todo. Então, é praticamente impossível. Então, vencemos essa parte, avisa, já veio, já quer pegar, morder uma parte, óbvio. Agora, todo mundo quer as criptomoedas. De repente, ficou interessante, né? Nem sabe o perrenho que a gente passou aqui. Eu estou aqui desde 2017, daquela alta máxima. Em 2018, nós passamos no fundo do poço a 3 mil dólares. Cara, tem o vídeo do meu curso que eu fiz comprando o Bitcoin a 12 mil reais. Comprei a gente 200, 300 reais para mostrar no vídeo. Cara, você imagina, passar esse tempo todo para agora ele está quase 200 mil reais, velho. Aí, as pessoas acham que é fácil. Não é fácil. O caminho trilhado é difícil. A gente vai vencer, como eu falei, já é o futuro. Bom sabadão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. E como sempre falo, saúde e paz, correção de 4, até aí. Fui. E aí E aí E aí E aí